Dá uma olhadinha, vamos ver aqui. Eu fiz a antecipação do meu saque de aniversário do FGTS. Trabalhei e o meu dinheiro lá rendendo na caixa. Eu estava precisando do dinheiro, fiz o saque e graças a Deus me ajudou muito. E ela precisava do dinheiro. Então ela optou pelo FGTS aniversário e fez a antecipação do FGTS aniversário. Eu fiz a antecipação do saque do meu FGTS aniversário. Trabalhei, trabalhei e o dinheiro lá rendendo na conta para a caixa. Bom, eu fiz a antecipação e me ajudou muito. Precisa do dinheiro e não consegue ter acesso a esse valor? Você pode fazer a opção pelo FGTS aniversário e fazer então a antecipação das parcelas. O link do WhatsApp para você fazer tudo isso está aqui. Você pode fazer tudo pelo telefone com a equipe da Tuani, ali pela Hipercred, através do Banco Safra.